Capítulo 47 Jane Rose Valéria dá um aceno tímido. O que faz aqui? Pergunto. Valéria sorri de leve e levanta um papel de anotações que reconheço bem. É o papel que eu havia deixado dentro da sua bolsa, naquele dia que ocorreu o seu chá de panela. Ali está escrito, caso precise de ajuda. E embaixo está o endereço de onde eu moro. Quando você chegou a Portland? Pergunta a Valéria ao entrarmos no meu apartamento. Faz uma hora. Você deveria ter me ligado, eu poderia ter ido te buscar. Valéria baixa a cabeça, parecendo receosa. Tive medo de você não aceitar falar comigo depois da forma que a mamãe tratou você naquele dia. Gesticulo com as mãos em desdém. Já estou acostumada com aquele jeito dela. Falando em Sofia, ela sabe que você está aqui. Acho que vejo certa mágoa na expressão da minha irmã. Ela não faz ideia. Aliás, mamãe voltou com o papai. Expiro pesadamente, frustrada com a notícia nada surpreendente. E ambos romperam comigo. Agora sim ficou surpresa. O quê? Então arregalo os olhos ao me lembrar. Ei, não seria amanhã o seu casamento? Valéria assente. Por isso que meus pais romperam comigo. Valéria tira da sua bolsa um jornal e então me dá. Ofego ao ver a notícia estampada no jornal de ontem. Nesta tarde, o deputado Oliver Levesque foi detido pela polícia por desvio de dinheiro público. Para piorar a situação do político, sua noiva, que está grávida de três meses, também veio à delegacia e denunciou o deputado por violência doméstica. Oliver Levesque está detido e não poderá mais se candidatar à reeleição do condado de Jackson. Com prazer, vejo a foto estampada no jornal. Oliver com a cabeça baixa e as mãos algemadas enquanto é levado por policiais até a delegacia. E sendo bastante hostilizado por algumas pessoas ali perto. Você o denunciou? Digo sentindo orgulho da minha irmã. É, eu fiz. Valéria sorriu de leve. E além de covarde, ele ainda é corrupto. Comento sentindo desprezo pelo homem estampado no jornal. Eu não fazia ideia que Oliver fazia esse tipo de coisa. Valéria diz e vejo verdade nela. Mas foi bom ter caído a máscara dele. Expira pesadamente. Com toda certeza. Valéria pega o jornal e olha para a foto de Oliver. Às vezes, a violência doméstica não vem de repente, sabe? Na maioria dos casos, o namorado, o noivo ou o marido não se torna violento de repente. Ele dá indícios bem no início. Mas a namorada, a noiva ou a esposa não vê porque romantiza todo aquele ciúme e jeito abusivo dele. E acredita genuinamente que o amor dela vai mudá-lo. Ele não muda, mas ela muda. Ela muda as suas roupas, ela muda o seu jeito. Ela perdoa os apertos violentos no braço, as agressões verbais e físicas, depois de ele dar flores e chorar pedindo desculpas. Valéria se emociona e limpa as lágrimas que começam a cair nos seus olhos. Ela sorri, esperançosa, quando ele fica dias, meses, sem bater nela. Então ele volta a bater e ela chora com o rosto ardendo do tapa, seu corpo doendo devido às agressões, enquanto ele dorme ao lado após gritar várias vezes, tá vendo o que você me obriga a fazer? E ela fica se culpando por algo que não teve culpa. Sinto um nó na garganta ao ouvir o seu desabafo. E ela narra por outras mulheres que sofrem também. Os dias passam e ela vai fingindo não ver o quão exausto e infeliz ela se sente. Com a sensação de que está sempre pisando em ovos, tendo que se esforçar para fingir um sorriso para as pessoas. A cada tapa, soco, chute e agressão verbal, ela vai usando a desculpa do amor para aguentar tudo aquilo. Mas o amor é muito puro e lindo para ser usado como desculpa para viver na dor. A verdade é que quem merece o amor dela não é aquele cara, e sim ela mesma. Após terminar seu desabafo, eu abraço Valéria, que chora em meus braços de imediato. E com um aperto no coração, penso nas mulheres que estão passando por esse caos nesse exato momento. Algumas conseguem se libertar, como Valéria, mas outras acabam sendo mortas, como foi com a mãe biológica de Miguel. E eu choro por todas elas. Tchau. Tchau. Tchau.